Não quero mais danar em você, a noite de você procede de mim E não sei que eu aceito te entender, que eu deixei de te querer Que eu gosto de ficar na saudade Preciso de você passar, ter a tua boca pra beijar Não adianta nada me envenenar, e dizer só por dizer Que vai tudo bem, longe de você Me diz que preciso encontrar outra pessoa E no amor contra amor, a gente esquece Quem disse que eu consegui te abraçar em outras graças Não poderia te esquecer, nem se quiser Toda noite é você que eu vejo meus sonhos Você é meu cúmulo e meus braços O que ter ao meu lado não dá pra entender Eu queria se encontrar no olhar do teu rosto Que tocar e sentir o teu rosto Preciso de você O que ter ao meu lado não dá pra entender O que ter ao meu lado não dá pra entender O que ter ao meu lado não dá pra entender